Vamos conhecer hoje o projeto Interligar, um projeto do programa Escolhas, localizado na Quinta das Torrinhas, em Lisboa, que trabalha maioritariamente com crianças e jovens de etnia cigana. Nós, pronto, já estamos aqui, o SOS Racismo já tem aqui esta sede há três anos, mais ou menos, né? A altura começou a ser realojada a população para este bairro, Quinta da Torrinha. Entretanto, muitas vezes vínhamos para aqui fazer trabalho voluntário, não é? Eu já sou voluntária do SOS Racismo há muitos anos e vinha para aqui fazer trabalho voluntário, não é? E muitas crianças batíamos à porta aqui da sede, porque havia muitas crianças na rua a brincar. E brincavam conosco, e perguntávamos coisas, e havia essa interação. Então, começamos a constatar que tínhamos um espaço tão bom, numa área em que não existem muitos recursos educativos, portanto, existe uma grande escassez de recursos de apoio educativo. Então, pensamos, por que não, não é? Nós que já estamos aqui, a largarmos o âmbito da nossa intervenção. Olá, sou o Rui, tenho 10 anos e sou do espaço Interligar. Olá, chamo Tatiana, tenho 12 anos e participo no projeto Interligar. Olá, eu sou o Jaime, tenho 16 anos e participo aqui no espaço Interligar. E foi pensando em potenciar a vontade de querer aprender e alargar os horizontes e a visão que estas crianças e jovens têm do mundo, que o Interligar tem lhes proporcionado a oportunidade de interagir com as mais diversas atividades. Jogo à bola, faço capoeira e faço algumas atividades, saltar muros e isso. Eu participo nos jogos, na internet, no apoio escolar, nas produtorias e várias coisas. Eu, às vezes, participo às quartas-feiras para fazer o bloco do Interligar. Ajudo, às vezes, as crianças nos computadores e venho aqui fazer trabalhos da escola. E assim, ao interligar a escola, a família e a comunidade, através de ações que vão desde o apoio escolar a oficinas lúdico-pedagógicas, a meta que este projeto pretende alcançar até o final do programa Escolhas é... O nosso maior objetivo aqui é tentar potenciar ao máximo, não é? Eu não vou dar números, porque quando se faz esse tipo de trabalho, nós apostamos num trabalho mais qualitativo possível. E queremos potenciar ao máximo o trabalho, portanto, de competências, não é? De reforçar e aumentar as competências das crianças e dos jovens do projeto, assim também como das famílias. Porque já temos famílias envolvidas a fazer formação e a fazer também outro tipo de atividades. A apoiar-nos a realizar atividades e, portanto, essa é a nossa principal meta, não é?